Então se a passagem tava cara pra uma coisa que acontece uma vez na vida, imagina se não tava cara pra uma casa que você vai mudar talvez em breve. Então, vou ser sincera contigo. Tá preparado? Sempre. Bomba! Sempre. Vai, fazer a cara pro corte. Você não foi no meu pay house porque tava cara a passagem. É porque tava corrida. Eu não fui no CDVD porque eu não quis. Zul, tô brincando. Nossa, pega pesado, né? Nossa, ela foi cruel. Tô brincando. Nossa, ficou um clima pesado, senti. Dá a mãozinha. Não fez falta nenhuma, tá de boa. Dá a mãozinha. Ficou no vácuo, amigo, vou te dar a mãozinha. Essa mão não lava, hein, galera. Fica esperta. É amigo, entendeu? Amigo é assim. Tem perguntinha? Bruna não toma banho, então. Muitas perguntas? Tô me ligando aqui. Vai, gente, manda as perguntas. Que esse vai ser o ápice. Ai, caralho. Tá preparado? Pelo jeito ele, como a gente tava falando, você é muito sabonete, né? Sabe o que que é o problema? Ah. Que tem coisas que eu tenho medo de não serem perguntas feitas, de serem coisas da sua cabeça. Porque o problema é que a Bruna sabe tudo. Eu sei de tudo? Sabe tudo. Não sei de tudo, não. Sabe tudo. Entendi. Sabe tudo. Olha, o que que você não... Eu amo o que é Tatá. Eu acho que eu não sei de tudo. Sabe. Por que você tá tirando os anéis? É pra eu ficar mais à vontade. Gente. Caraca, é baita de umas perguntas, viu? O meu site de casamento ainda tá no ar? Olha. Alguém tinha um presente? Tatá e Cosselo, vocês receberam um novo recado de fã. Olha. Recado, lindos. Ah, fofura. Foi um teste isso. Tô chocada, gente. Tá, vai. Vou ler as perguntas. Por favor, eu fiquei à vontade. Como essa, eu fiquei no vácuo, né? Você falou alguma coisa? Não, eu fiquei no vácuo aquela hora. Putz, e o clima esquenta de novo entre as apresentadoras. Não, foi com você que ela tá assim. Comigo? Foi. Vácuo por quê? Eu fui te dar a mãozinha. E eu que dei a mãozinha pra ela de cebola. Me deixa no vácuo. Me deixa no vácuo. Meu Deus. Eu lavo a minha mão, pelo menos. Não, multishow. Sim, sim. Num horário mega... Mega nobre da TV a cabo, assim. É? Então, é muito massa mesmo, assim. Eles confiaram muito em mim ali. E isso foi muito massa, porque eles deixaram eu não seguir o roteiro deles. Ah, é? Teve isso. É, então, tipo assim, a gente passava um roteiro mais ou menos do que que era. E o Vlad e o Luiz, que é o diretor e o assistente de direção, eles deixavam eu muito livres, assim. Muito livre. E aí, tipo assim, ó. Não esquece que você tem que fazer pergunta tal agora. Eles falavam no fone. Aí, eu falava do meu jeito. Eu puxava do meu jeito a pergunta. Então, isso era muito massa, porque eu fiquei bem livre. Eu achei que... Eu acho que seguir muito o roteiro, assim, fica meio quadradão, assim. E aí, eu acho que isso é muito massa. Por isso que podcast hoje é tão forte, né? Porque é muito livre. É que você fala qualquer coisa. Você não tem muito roteiro. Você... Claro que vocês traçam mais ou menos uma linha do que perguntar. Mas é livre. Eu acho que a galera sentia falta disso. Então, eu senti que isso fez o programa ser mais leve, assim. É, você levou muito pro lado do humor, assim. Você conseguiu trazer... Mostrar isso, né? Coisas que as pessoas não sabiam. Então... É, eu consegui mostrar um lado do Gustavo que... É, eu ia falar isso pra você. Foi ótimo. Porque você mostrou um lado que você não mostra nas redes sociais. Você não mostra em outros lugares. Justamente. Esse foi o ponto principal, assim, de... Vamos ver como é que a galera me aceita de verdade. Meu gente... E já te aceitaram muito bem quando você vê a primeira vez. É que não pode, né? Muita gente elogia o episódio que você vê aqui. Que foi, tipo, sensacional. Foi muito massa o primeiro dia. E você foi se soltando e tal. E deu pra ver isso, tipo, nos ao-vivos ali do TVZ. Foi. Isso foi importante demais. Teve algum convidado que você queria ter levado e não rolou? A Maiara Maraíza. Ah, é verdade. A Maiara Maraíza... A Maiara Maraíza, a gente bateu na traga. Só que elas estavam muito corridas com o DVD. E todo mundo pediu a participação delas. Ia ser muito massa. Imagino. A gente tá tentando delas aqui também até hoje, tá? É mesmo? Até hoje. Mas a agenda delas tá... Duas piranhas, né? Onde já se viu? Que isso, Gustavo. Pelo amor de Deus. Aí vamos pegar essa parte? Justamente, justamente, justamente. A agenda delas tá tensa. Mas ó, galera, pra vocês ficam pedindo, porque ficam pedindo muito. Imagina. Não é a gente que não quer, tá? Não é a gente que não quer, tá? É, não quer a gente que querem. Ai, meu Deus. Não, a agenda delas tá... É insana. Não, a agenda das meninas é insana. A agenda das meninas é insana. Elas são as meninas que mais trabalham. Assim, no sertanejo, disparado. São as artistas que mais trabalham. E eu acho que eu sou muito fã delas nesse ponto, assim. Que elas são... Elas ralam, velho. Elas ralam. E agora, nessa temporada, de agora, assim, elas estavam gravando desse novo DVD delas e tal. E por isso tava muito corrido. Então, eu falei uma vez, duas vezes e tal. Eu deixei quieto. Porque eu já entendi que ia ser muito corrido pra elas e tal. E que se elas fizessem, elas iam estar se matando pra fazer. E eu falei, galera, deixa quieto. A gente vê uma outra hora. Uma outra hora vai surgir uma outra oportunidade. pra gente fazer alguma coisa junto e tal. E aí, foi isso. Mas essas meninas são incríveis. Elas fariam, mas eu preferi... E feat de vocês, hein? Pois é. Depois de Mel de Marte, a gente gravou uma música no DVD delas depois. Que é o DVD... Eu não lembro o nome do DVD. Mas foi gravado aqui em São Paulo. A gente gravou lá no Espaço da Média, se não me engano. E aí, depois... Faz tempo. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. E aí, depois a gente não fez mais nada. Mas a gente já falou uma vez, já, sobre renovar o feat, assim, sobre renovar a música junto. Ah, tem que renovar. Eu gosto muito delas, de verdade, assim. Essas meninas eu amo de verdade, assim. E eu acho que... Pra mim seria uma honra trabalhar com elas de novo. E vamos ver se eu acho alguma coisa pro próximo projeto pra elas. Elas também não tinham a data do DVD. Testei, tentei. A gente já passou. Obrigado.